O presidente Lula chegou à esplanada no automóvel conversível Rolls-Royce, após passar em revista as tropas próximo ao Palácio do Planalto. Em pé, Lula desfilou em carro aberto e acenou para o público presente nas arquibancadas. Na tribuna de honra, o presidente foi recebido pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pelos comandantes das três Forças Armadas, e concedeu a autorização para o início da celebração na esplanada dos ministérios. Geral de Divisão Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, solicito permissão à Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar e comemoração do 72º ano da independência do Brasil. Permissão consentida. Além do presidente Lula, também acompanharam o evento da tribuna de honra. O vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Também compareceram ao evento 32 ministros de governo, como o Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, Rui Costa, da Casa Civil, Valdez Góz, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Neste ano, um dos três eixos das comemorações da independência é a união do país em torno dos esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Para prestigiar essa homenagem, o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e o governador do estado, Eduardo Leite, também estiveram presentes. O desfile também foi montado em torno de outros dois temas, a presidência do Brasil no G20 e os esforços do governo pela ampliação dos serviços de atendimento e saúde, como a retomada do programa Mais Médicos. Com o tema Democracia e Independência é o Brasil no Rumo Certo, o desfile deste ano marcou a décima participação de Lula nas comemorações do 7 de setembro como presidente. Em pronunciamento especial, na véspera do Dia da Independência do Brasil, o presidente Lula destacou a importância da democracia no país. Nenhum país do mundo é de fato independente quando o seu povo perde a esperança. Por isso, comemoramos a volta da capacidade de sonhar da nossa juventude, graças à geração de oportunidades para todos e todas. Por isso, comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação de cerca de 3 milhões de empregos por carteira assinada. É a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos e o crescimento da economia. Por isso, comemoramos o aumento do poder de compra e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Temos muito desafio pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. Viva a independência do Brasil, viva a democracia!